Em nome do nosso amigo Atrizado Guerra, obrigado pela sua presença. Vou comentar para a fé em nome do Manel, que seja o município. Vou comentar a todos os funcionários desta casa em nome da Dona Maria, sempre emprestada no serviço, que é o São Rosa, adequado para o município de Itaçalama. Seria a todos cumprimentados. Para iniciar, queria ter o Salmo 70, agradecendo a Deus, com mais exceção, com mais vida, Vira-me e assim, apreça-te, ó Deus, me livrar. Senhor, apreça-me e ajudar-me. Que fique envergonhado e confundido os que procuram o nosso hábito. Que torne atrás e confunda-se os que não desejam mal. Que volte as costas, cobertos de vergonha, os que dizem a alma. Que folgue e alegre-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, diga-me continuamente que engrandecido seja Deus, que engrandecido seja Deus. E que nesses dias seja engrandecido o nome de Deus na nossa vida. Porque através de Deus nós estamos aqui presentes hoje, nesta sessão, onde inicia o ano meditativo. Onde eu peço a Deus, abençoe cada um de nós, abençoe nossos mandatos, abençoe os funcionários da casa, abençoe os moradores do município de Itaçalama, que possam abençoar o nosso prefeito, que possam abençoar o nosso secretário, que possam fazer um bom trabalho em prol do nosso município de Itaçalama, que se encontra hoje em uma situação muito difícil. E para iniciar, tive, vendo as matérias da Prefeitura de Itaçalama, junto com a Bolívia, junto com a Prefeitura de Brasileira, falando sobre a questão da dengue, para acabar com a dengue do município de Itaçalama, de parceria com os municípios da Bolívia e de Brasileira, que é importantíssimo ter essa parceria mesmo, os três municípios são juntos, não adianta o município de Itaçalama fazer a sua parte, mas se a Bolívia ou a Brasileira não fizesse o vice-versa. Então, pelo que eu estou vendo hoje no município de Itaçalama, Itaçalama, se tiver a fazer uma parte dela, só é Brasileira e a Bolívia. Porque Itaçalama, está um verdadeiro abandono total, até não sei porquê teve que ser um prefeito da Bolívia e Brasileira para acabar com a dengue, se o município de Itaçalama até agora não tomou nenhuma providência, que é a limpeza da cidade, o colimento do cinturro, tabu durados, gota-seu aberto, como é que o município vai parceria com outro município, com outro estado da Bolívia, para cuidar da dengue do município de Itaçalama, se aquilo não está sendo feito lá. Que parceria é essa? Só para fazer o jornal, para quem está trabalhando, para enganar a população de Itaçalama, porque o certo era que ele terminasse lá aquela reunião, o cara é prefeito do seu município, vier fazer limpeza, retirar os cinturros, ver o soco, o dengue, o soco de esgoto a céu aberto, o número corra em todos os bairros do município de Itaçalama, e retirar todos esses focos. Fazer o trabalho de concentração nas casas nos bairros do município, fazer a limpeza, retirar todas as limpezas da nossa cidade, até hoje. Não entra na minha cabeça que a prefeitura, durante dois anos, até agora não teve condição de limpar a cidade no município de Itaçalama, do município de Itaçalama. Isso é muito triste quando a município de Itaçalama é um prefeito ter condição de limpar a cidade, eles arroguem. É uma situação muito complicada, porque nós vereadores somos cobrados todos os dias na rua da cidade, quando nós jantamos, a desconfiança da população com nós vereadores, com a prefeitura, e com os vereadores, porque muitos não sabem da função do vereador, porque a função do nosso vereador só temos apenas o papel de fiscalizar, cobrar, fazer projeto de lei, mas não temos o poder de executar, de retirar o desempulho, de colocar a eliminação pública. Nós não temos o poder, nós temos o poder apenas de cobrar do poder executivo. Mas nós somos ali achicalhados na cidade por conta que a prefeitura sequer, durante dois anos, e dois meses, deu conta sequer de limpar a cidade, servindo de roçagem, de despesa. Então isso é vergonhoso com essa administração que está aí, esperando que ele possa estar mandando para cá, contratação de pessoas para fazer a limpeza do nosso município, para fazer a cidade procurada, para criar as escolas do DEMP. Isso sim, realmente, o município que a Itazona precisa, porque a eliminação pública toca por conta, tem recurso próprio, a saúde toca por conta, a educação toca por conta, a prefeitura tem que se preocupar e falar, cuidado com a nossa cidade. Isso até hoje, durante dois anos, não foi feito nada para controlar esse tipo de doença do DEMP nos cidadinhos, nessa parceria Bolívia e Brasilé, que eu acho que não sei, só a Bolívia e o Brasileiro ainda estão falando, que a Patrônia continua do mesmo jeito, um verdadeiro vaca-gava, se você quiser criar animais aí, dá para criar dentro da cidade, porque não controlaram a questão da limpeza do nosso município, tipicamente a DEMP. Salão de Cria, eu queria falar com o Correio da Saúde, muitas reclamações ultimamente, ultrassom, ultrassom, não sei por qual motivo que a Secretaria de Saúde votava para a nossa secretária, não sei por qual motivo que parou de fazer ultrassom, um órgão tão competente com a Secretaria de Saúde, um exame importantíssimo para a população de deputados, onde detecta as doenças que as pessoas têm, e sem essa ultrassom, jamais as mães, os pais de famílias, as crianças, os jovens, vão saber que tipo de doença ele pode fazer esse tratamento. Porque a conta disso que teve ano passado essa ultrassom, que parou, sei por qual motivo, qualquer recurso a Secretaria de Saúde tem. Recurso do governo federal está repassando para a Secretaria de Saúde. Então, vão estar procurando a Secretaria de Saúde. Por qual motivo que ela parou de fazer ultrassom? Por qual motivo que não está fazendo mais entendimento com a conta disso para a população que é que está falando. Que tanto de cima, ou de carinho, que tem necessidade de estar detectando esse tipo de doença. Outra coisa que vai estar reivindicando a Secretaria é que veja a possibilidade de estar levando aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que não têm condição, que não têm a ver com pagar um táxi, não têm como pagar um taxista ou um mototaxista para se deslocar para o Hospital de Brasileira. A pessoa vai precisar fazer um exame, uma idosa, e ela não tem dinheiro para se deslocar para o Hospital de Brasileira e tem muita reclamação de recuperação a respeito de um transporte da Secretaria para atender a necessidade principalmente dessas pessoas que mais carentes, pessoas de idade, que não têm condição de ir lá no hospital fazer o exame, que às vezes para por aí porque não têm condição de fazer um hemograma completo, desistem de fazer o seu tratamento por conta que eles têm condição de ir lá no hospital pegar um táxi. Então, que a Secretaria de Suporte pode estar havendo a possibilidade de ajudar a população de Epitácio Alândia que necessita desse entendimento de fazer o exame no hospital de Brasileira. Outro está também reclamação que não tem a respeito do dentista do município de Epitácio Alândia que está atendendo somente seis pessoas. Por qual motivo que a gestão escolheu apenas seis pessoas para atender por dia se o médico o dentista tem que trabalhar oito horas por dia. Quando é nove horas, nove horas, na manhã dez horas o dentista já vai embora porque não tem mais material para continuar o atendimento. E não é culpa do profissional, não é culpa do corpo de saúde, é culpa da gestão, é culpa do prefeito, da Secretaria de Saúde, que não sei por qual motivo que só bota a Secretaria de Saúde com a população e às vezes as pessoas vão lá e voltam se intertendirem porque sai sem ficha. Porque não tem material para trabalhar mais sem ficha. A Secretaria disponibiliza mais do que seis material. vamos estar com a Secretaria para saber qual motivo que só tem seis pessoas. Porque o dentista tem que trabalhar só um hora por dia. Ele está ali para trabalhar oito horas por dia e tem que falar enquanto tiver gente para atender a população de habitação do ano. Essa é a nossa reivindicação à Secretaria de Saúde. Outra reivindicação forte é a respeito de não ter médio na UPA. Por causa do motivo que não está tendo médio na UPA já vai no dia e a população deixando a mercê da própria sorte de ter atendimento que é superalto nos corpos de saúde. Então vamos estar cobrando a Secretaria também o mais rápido possível para que possa estar faltando médio para atender a UPA para atender a população de educação lândia. Porque eles sabiam que o recurso tem. Será que é falta de gestão, de planejamento, de organização? Porque está faltando médio que o repasse. Vem todo mês do governo federal já tem uma prova aqui no portão da transparência. Então isso não é motivo para deixar atender a população a UPA sem médio é só sair se a pessoa atender do dentista, no transporte para agilizar a população, a ultração parada. Está faltando planejamento desse município de Educação Lândia. Está faltando as pessoas terem amor e carinho e mostrar para quem vem cuidar dessa cidade e tem que cuidar do povo de Educação Lândia. Não é para uma pessoa atender a população de Educação Lândia. É isso que nós queremos do município de Educação Lândia. Os murados sem solução. até agora a desportação aberta que faz doido. As pessoas pegando micosos, voeiros desculpidos, não pode dar sequer uma chuva ou um sereno que alaga toda a cidade. Os amais toda a vencer da própria sorte do vereador para quem já falou, tudo abandonado. Serviço de perda qualidade que não aguenta uma população de Educação Lândia aguentar o primeiro inverno, a primeira chuva que já ficaram assoladas. O nosso produtor foi com dificuldade para trazer suas feiras, para fazer os seus produtos para vender o amor de nossos produtores. 90 e poucos por cento da população vive da produção, as que vivem da criação de gado, mas mesmo assim precisa do ramal para tirar a sua produção, precisa do ramal para tirar o seu gado para vender. E muitos produtores não estão conseguindo vender os seus produtos ali para a feira por conta que os rambaios não estão mais condizando e a produtora precisa planejar uma reforçada. Já estamos no mês de fevereiro, não tem sequer uma reunião. O prefeito podia estar aqui hoje, no primeiro dia da sessão, dando explicações qual o trabalho da prefeitura para este ano. Diretores não desfandados, a prefeitura nunca vai dar uma explicação para o prefeito falar para os ministros, falar para os vereadores, qual o planejamento que tem em prefeitura em 2019. O que o debate vai ser feito para tirar da população dos bairros. Está tudo destruído, o debate já tem liberdade, vitória, satel, precisando da emergência abrindo para o trabalho do poder público, estava durado. Então, não é precisão, o poder executivo vir a trabalhar para a população que tem explicações do povo de Itaçalândia, que nós não aguentamos mais esse sofrimento que a população vem passando e nós passamos juntos. A cidade toda é destruída. E aí, eu vou tentar ver em algum momento como está pedindo se o prefeito não quer assumir o cargo do prefeito que ele entregue quando alguém quer trabalhar, que coloque o secretário de obra até hoje para você ver a importância que a prefeitura está dentro do nosso município por um parágrafo que é abandonada, por um parágrafo que é um parágrafo de trafagabilidade, que até hoje não tem o secretário de obra do município de Itaçalândia, para ver a reivindicação do projeto para estar vendo a necessidade da população de Itaçalândia que precisa urgentemente do atendimento do poder público, não tem um secretário de obra. Para que esse monte de secretário tem muitos que não precisam? Vamos diminuir os gastos, vamos diminuir os gastos e colocar só o que é necessário no município de Itaçalândia. Diminui-se secretaria, diminui o secretário, que muitos ainda não fizeram nada, não dizem para que vieram. Então, preciso que o depo planejar em prol da população de Itaçalândia, porque é isso que nós queremos, é isso que nós temos que defender. Nós, ganhadoras, nós metemos mais sofrimento, nós estamos a fim de pagar todo dinheiro no meio da população e é preciso tomar a posição certa aqui. Tem que ter um secretário de obra para tomar de conta das obras do município de Itaçalândia, tem que ser pessoas competentes que querem trabalhar e não pagarem o salário. Esse que está acontecendo no município de Itaçalândia, o pessoal veio no salário e ia ver esses caras na rua, gravando com a população e nem tentando resolver. Fiz algum pedido de providência aqui também, queria falar aqui, ali no bairro de Verdade, próximo ao cemitério, através do cemitério, ali que é a questão de iluminação curta, que precisa ser colocada através do cemitério e iluminação curta. Ali na rua Rio de Janeiro, no bairro da Satel, precisando também da limpeza, do atendimento de iluminação pública para aquela população. Pedi também, porque até hoje a prefeitura não convideceu se quer uma zeradeira para atender a unidade do corpo de saúde ali do José Paulo de Sousa, que deu o ponto. Precisa, gente, de uma zeradeira. Aquelas pessoas que trabalhavam e não da limpeza. Precisa de muita pessoa para atender a limpeza daquele posto ali. Também vou pedir a recuperação de imediato da ponte para aquela primeira ponte normal do Tom 23, que já está passando de uma teia ali na cabeceira para aquela comunidade ficar isolada. Também o bueiro do Tom 23, preciso gentilmente do atendimento especial. A ponte do Bairro de Verdade, que até hoje não sai de papel. A ponte do José 100 também está para deixar aquela população trafegada, pois foi tomada devida a providência adequada. Eu pedi também bueiro e a ponte do Amalto do Oswaldo no Mato Grosso, sobre o vereador que já falou, questões do Amalto do Oswaldo do Mato Grosso, preciso gentilmente do atendimento da moda do Poder Executivo para não deixar aquela comunidade ali do Mato Grosso, a lateira do Porto Bico ali no seu estilo, Nogueira, ali precisa também urgentemente de um tratamento especial para não deixar aquela população desalada. Vem o pedido também, a pressão está visitando, o representante do Depado, para quem está devida a providência a respeito dessa água, que tem faltado bastante, ultimamente, então recebeu muita reclamação da população de habitacionária a respeito da água, quando o gajo está caindo, a lama só suja, não sei se é por causa da chuva, como que ele está tendo material para limpar, qual o motivo que essa água está fazendo muitos problemas, quando vem cair, cai totalmente suja, também como está levando uma reclamação para o pessoal da luz para todos, a respeito dos apagões que estão acontecendo desmaseadamente na zona rural, agora está pagando todo dia, primeira vez, antigamente, diz que uma reclamação de três, dois dias, o pessoal da zona rural se ilumina a sua pública a gente pode desrapagões que estão tendo na zona rural mais diariamente. E também, para finalizar, vem o pedido aqui, a limpeza do polo do polo do planto 6 da igreja que está totalmente acalçada do investimento alto do governo do estado e está totalmente abandonado aquele polo que ele desano gentilmente da limpeza dos calvões. Para finalizar, estou entrando no projeto de lei aí onde obriga ao poder executivo, aos moradores de terreno para o dia abandonado a tomar providência do caminho. A partir do momento da profissão notificar o dano do terreno que o braço derretia para aquele morador limpar seu terreno limpar e vai notificar a cobrança para o morador. Esse é o nosso trabalho neste ano de 2019. Muito obrigado e muito obrigado para todos.